E aí galera, beleza? A Dinata tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo é um dia muito feliz, até porque o nosso rei, o nosso amado, o nosso adulto Ney, levou Paris Saint-Germain para as quartas de FNAIs, quartas ou semi? Agora, é quarta ou semi? Acho que é semi, né? Porque eu acho que ele tinha jogado as oitavas contra o Dortmund e fez os dois jogos e agora é só um jogo, né? Nessa partida, depois que o futebol voltou, é só um jogo, né? Que eles estão fazendo. Então essa aí era as quartas, né? Ele foi para a semi. Semifinais, posso estar falando errado, mas acho que é semifinais da Champions. E se você é um cara que não gosta do Neymar, do adulto Ney, bloco, irmão, bloco, irmão. Não é uma pessoa bem vista, bem querida na sociedade, irmão. Precisa se reciclar, se tratamento, parceiro. Menino Ney, que é palmeirense, certo? Comemorou o tipo todo, Palmeiras contra o Corinthians no domingo, no sábado. Estou traçando muito por ele, certo? É lógico que ele está com um caminhão de dinheiro na conta dele, não vai para mim, mas é futebol é assim. O jogo foi eletrizante, virado ali no finalzinho. Estava perdendo o jogo, o Neymar errou dois gols incríveis, mas também participou dos dois gols. E é isso aí. Bom, eu não vim para falar de futebol, eu vim para falar dessa imagem que vocês estão vendo. Esses gráficos, essa Bugatti sensacionada. Segunda vez que eu estou gravando, porque não sei o que aconteceu, meu microfone parou de funcionar. E galera, é o seguinte, cara. Eu vou parar de fazer esses vídeos de GTA 6 para a Playstation 5. Apesar que eu acho que era ele que vai sair, né? O Playstation 5 lá na vontade da vida dele. Sei lá, daqui uns três anos do lançamento. Mas a Rockstar anunciou o lançamento do GTA 5 para o Playstation 5. Acho que vai sair em 2020. E esses vídeos serão assim a partir de agora. Esses serão os gráficos do GTA para Playstation 5. Comenta aqui embaixo, beleza? Porque eu gostaria de ouvir vocês. A gente não tem muita noção. Até porque os vídeos que saem, você viu o Xbox mostrando uns gráficos horrorosos aí. Eles falaram que vão mexer e tal. Eu, sinceramente, até o momento não vi uma grande diferença gráficamente falando dos novos jogos da nova geração. É óbvio, é óbvio que toda nova geração começa assim. O fim da geração do Playstation 3, você pega ali o The Last of Us, o 1, parte 1 que saiu em 2013. O próprio GTA que saiu em 2013. Era mais ou menos ali os gráficos da nova geração. Um pouquinho mais melhorada, a textura um pouquinho melhor. Mas a gente viu o fim da geração, dessa geração com o The Last of Us, parte 2 que foi. Simplesmente sensacional. Eu não joguei o Toshishima lá. Não joguei o Goat. O de Kamurai. Eu não joguei esse jogo. Eu quero jogar ele. Então eu não posso falar dos gráficos. Apesar que muita gente falou que o jogo é legal e tal. Mas algumas pecam um pouquinho nos gráficos. Mas o The Last of Us eu joguei. Eu posso falar pra você que os gráficos é sensacional, irmão. Então provavelmente o final, a nova geração vai estar ali com aqueles gráficos um pouquinho melhorados do The Last of Us, parte 2. Mas a gente não sabe se o GTA 5 estará nesses gráficos. Esses gráficos estão bem lindos. Ele está sendo rodado num PC, óbvio. E o PC você consegue, além da potência do PC, você consegue colocar mods. E faz com que o gráfico chegue ao extremo, né. Esse é o último vídeo do canal que sempre posta e simplesmente está muito bonitinho. Galera, só pra falar a respeito aí do jogo. Essa camisa aqui, mano, eu nunca comprei ela. Eu tenho ela faz uns 7 anos. Foi quando essas camisas de futebol, elas são caras, são caras. São os 250 e tal. É o preço de um jogo lançamento, né. Um jogo lançamento custa mais ou menos esse preço. Mas elas duram demais, mano. Eu comprei essa camisa quando o Ibra, o Ibra, o Ibra, o Ibraimovic foi pro PSG. O PSG começou lá, tá pra caramba. Ela é antigassa. E o silk dela aqui, ó, tem uns estragadinho. Mas, poxa, aguentou demais. E se o PSG foi campeão, eu vou comprar uma camisa da PSG. Aqui do City tá muito linda, com a da Puma. Eu não sei, pra quem não sabe, eu sou colecionador de camisas. E já voltei o assunto, ó, novamente. Ou sei, assunto aqui, sei lá. Mas, enfim, galera, ó, lembrando sempre que esses vídeos, eles têm o link na descrição Então, pra você que quiser assistir o vídeo em 4K, né. Eu não... 4K porque a internet não... Eu não gravo em 4K. Ainda é pra gente brasileira que vai demorar um pouco. E nem todo mundo tem uma internet que comporte isso, né. 4K é um pouco pesado. Mas... É... Tá em 4K. Mas é isso, galera. Me segue nas redes sociais. Eu vou fazer uma viaginha aí pra SP. Eu vou estar na casa dos brothers aí. Se você quiser me seguir nas redes sociais lá pra acompanhar lá, né. E etc. É nóis, beleza? Segue o vídeo. Eu vou deixar o vídeo até o final dele, tá aí. E, como eu disse, se você quiser, clica aí no vídeo original, beleza? Até a próxima e é nóis! E, como você quiser, clica aí no vídeo. O que é meu esquadro doces? O que é isso? 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 O que é isso?